ALEF APRESENTA ALEF APRESENTA Pela primeira vez em 1965, Duna é, em retrospecto, o melhor dos grandes romances de ficção científica e o que mais se manteve relevante. Em parte, porque a história se passa em um futuro distante, em um universo que é radicalmente pós-computadores. Mas era também o livro certo no momento certo. Na verdade, ele estava bem à frente de seu tempo. O escritor e jornalista Frank Herbert compreendia a ecologia em uma escala planetária. Enquanto as pessoas começavam a pensar, falar e escrever sobre ecologia e sobre a vida de um planeta como um conjunto de sistemas complexos e interconectados, Duna já estava lá, pronto para elas. O planeta Arrakes, a Duna do título, é um mundo onde a água é o bem mais precioso. Nosso jovial protagonista, Paul Atreides, é, a exemplo de Valentine Michael Smith, de um estranho numa terra estranha, um messias relutante. Ele vai aprender sobre um planeta e sobre seus habitantes, e se encontrará entre dois mundos. Os pontos fortes de Duna são a profundidade da ambientação do romance e o impacto da ecologia de Arrakes no restante do espaço. A Irmandade Benedesserit, os dançarinos faciais Tleilaxo, a guilda espacial, todos têm seu lugar nesse universo. Há bem e mal, sobretudo na vilania da pantomima dos Harkonnen. Aqui, encontramos nobreza, tradição e avanços conceituais, conforme o mundo fica de ponta cabeça. Herbert retornaria ao mundo e ao futuro de Duna em muitos romances durante as décadas seguintes, mas sem o foco na ecologia e no abuso de poder que havia nos primeiros livros. Quando eu era garoto, li a continuação Messias de Duna. Nós tínhamos um exemplar em casa. Consequentemente, sempre considero Duna a primeira parte de um romance em duas partes, que se conclui com o Messias de Duna, um romance sobre a ascensão e queda de um salvador guerreiro. Parte Alexandre o Grande, parte Lawrence da Arábia, parte Sacrifício Místico.